Ah lá, que gostoso! No colinho da Prima Lu. Eu ri! A Prima Lu mexeu no meu pezinho de risada. Mamãe perdeu de tirar foto de você, viu? Ah, que gracinha! E eu gostei da Prima Lucimara! Que gracinha! Que sorriso mais lindo! Que gostoso! Não tem mais nada, né? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada! Que gostoso! Que gostoso!